Hoje eu vou estar falando sobre a inflamação. Quais são os principais sintomas? Como você deve tratar uma inflamação? E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e como vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like para me dar uma força aí. Comente, dê sua opinião, nem seja um oi, porque todo final do vídeo eu leio os comentários aqui dos vídeos, tá? Lembrando que todas as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Facebook, onde tem um grupo onde você pode participar, tem a página, tem o Twitter, o Instagram e a gente também tem o grupo do WhatsApp. E se você não é inscrito, venha fazer parte aqui do Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. A inflamação é uma resposta natural do nosso corpo que acontece quando o nosso organismo aí se encontra em frente a alguma infecção para aqueles agentes infecciosos como as bactérias, os vírus ou parasitas, veneno ou quando há alguma lesão por calor, radiação ou trauma. Nessas situações, o organismo dá início à resposta inflamatória que tem como objetivo eliminar a causa dessa lesão, eliminar as células mortas e os tecidos danificados, assim como iniciar a sua reparação. A inflamação, ela pode acontecer em diversas partes do corpo, como o nosso ouvido, o intestino, gengiva, garganta ou no útero, por exemplo. Então, ela pode ser aguda ou crônica, dependendo do tempo que os seus sintomas demoram a surgir ou que a inflamação leve a ser curada também. Vamos falar sobre os sintomas de inflamação. É o inchaço ou edema, dor ao tocar, vermelhidão ou rubor e sensação de calor. No caso de aparecimento desses sintomas, é recomendado você consultar o médico o mais rápido possível para que seja possível fazer um diagnóstico e iniciar o seu tratamento mais adequado. Além disso, dependendo do local da inflamação, pode surgir outros sinais e sintomas, como glândulas inchadas, manchas brancas ou dor de garganta, febre, liberação de líquidos espessos e amarelados, no caso de infecção no ouvido, por exemplo. As principais causas aí pode ser uma infecção por bactéria, vírus ou fungos, entorces ou fratura, exposição à radiação ou ao calor, doenças alérgicas, doenças agudas, como dermatite, cistite e bronquite, doenças crônicas, como o lúpus, o diabetes, a artrite reumatoide, a psoríase e colite ulcerativa, por exemplo. Quando o nosso organismo é exposto a alguma dessas situações, o nosso sistema imunológico é ativado e ele passa, então, a liberar células e substâncias pró e anti-inflamatórias que vai atuar diretamente na resposta inflamatória e promover a nossa recuperação, óbvio, do nosso organismo. Assim, então, são liberadas substâncias como a estanina ou a branquitiquinina que atua aí dilatando os vasos sanguíneos e permitindo, assim, aumentar a irrigação sanguínea no local da nossa lesão. Além disso, tem o início, o processo conhecido como quimioctasia, em que as nossas células do sangue, como os neutrófilos e os macrófilos, são atraídos até o local da lesão para combater esses agentes causadores da inflamação e poder controlar possíveis sangramentos. Qual a diferença entre a inflamação aguda e a crônica? É a intensidade dos sintomas sentidos e o tempo que eles levam a surgir, assim como o tempo que a inflamação leva a ser curada. Na inflamação aguda, estão presentes os sintomas típicos da inflamação, como o calor, o vermelhidão, o inchaço e dor que dura por pouco tempo. Por outro lado, na inflamação crônica, os sintomas não são muito específicos e até muitas vezes vai demorar para aparecer e desaparecer, podendo durar mais de três meses, como é o caso da artrite reumatoide e da tuberculose, por exemplo. No caso do tratamento da inflamação, deve ser feito de acordo com a recomendação do seu médico. Isso porque pode ser indicado diferentes medicamentos conforme a causa e a inflamação de cada um. De uma forma geral, o tratamento para a inflamação pode ser feito com anti-inflamatórios não esteroides, que vai ajudar muito a tratar as inflamações mais simples, como a inflamação de garganta ou dor de ouvido. E os anti-inflamatórios corticoides, que são geralmente usados apenas em casos de inflamações mais graves ou crônicas, como a psoríase, a artrite reumatoide ou em algumas candidízes crônicas. A ação dos anti-inflamatórios vai ajudar a reduzir o desconforto e os efeitos da inflamação no nosso organismo e vai reduzir a dor, o inchaço e as vermelhidões sentidas. E é assim que a gente acaba tentando controlar as nossas inflamações, seja ela causada por qualquer tipo de doença. Então escreva aqui embaixo qual é a causa da sua inflamação. É uma artrite? É uma dor de garganta? Uma inflamação de ouvido? Comente aqui embaixo. Gostou desse conteúdo? Já deixou o like? Eu agradeço muito de coração por essa força. E se você está gostando, se inscreva aqui no Artrite. Eu tenho certeza que você vai gostar de vários vídeos que tem aqui no canal que de um jeito ou de outro ajuda, com certeza. E não se esqueça também de vir nas redes sociais do Artrite participar, interagir que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer pessoas que passam pelo que você passa. Pode ter certeza disso. E como todo final do vídeo, eu vou estar lendo aqui comentários. Se você está comentando nos vídeos do Artrite, pode ter certeza que eu vou estar aí lendo os comentários que você comenta nos vídeos. Tá bom? Olha, no vídeo tratamento para Artrite Rheumatoide, um beijo para a Sales Almeida, que ela falou que eu uso o Infliximab e não tenho um bom resultado. Olha só. É bom conversar com o seu médico para que possa mudar aí o seu medicamento, Sales. Quem sabe... Porque depende de cada organismo, né? Tem pessoas que ela se dá bem com esse tipo de medicamento, outras não. Então, é sempre importante você estar falando com o seu médico para que possa estar verificando se pode estar trocando um medicamento, óbvio, se não está dando um resultado positivo, né? Obrigada, um beijo no seu coração, vai com Deus, tá? Vamos ver aqui mais comentários. Deixa eu dar uma olhada no vídeo. Não ignore os sintomas da Artrite. Um boa noite para minha querida Sandra Zanella dos Santos, que ela está dizendo. Boa noite, querida. Boa noite, meu amor. Como é que você está, Sandra? Espero que você esteja bem, viu? Fique com Deus. E obrigada mais uma vez pelo carinho, tá bom? Vamos ver. Vamos ver. Só mais uma aqui no vídeo em deformidades por causa da Artrite. Um abraço para o Arnaldo Lino, que ele está comentando aqui. Olha, meu punho está doendo. Está doendo. Pouco movimento e alguns dedos. Tenho Artrite Rheumatóide. Tomo 4 metrotexato por semana, mas está acontecendo isso. Sou motorista de caminhão e a empresa nem pode saber. Obrigada pela atenção. Nossa, Arnaldo. Mas fora o metrotexato, você está utilizando outros medicamentos, porque o metrotexato tem que estar agindo com outros medicamentos. E vou te falar uma coisa. A gente, independente de qual seja o grau da Artrite, a gente sempre vai sentir dor. Ela só vai diminuir. É óbvio que quando a gente tem a remissão, aqui até no canal eu já fiz um vídeo falando sobre a remissão, que é quando os sintomas diminuem bastante, você quase nem sente. E aí você tem uma maior qualidade de vida. Então é importante você falar com o seu rematologista, para que ele possa estar ou trocando o metrotexato, ou colocando outro que possa estar agregando junto com ele. Ele em si, só sozinho assim, ele não traga um tanto resultado. Um abraço para você, Arnaldo. Fica com Deus, tá? Melhoras aí. Oxa, pior para você ver, né? Um beijo também para Luzia Nunes, que ela falou que ela tem o diagnóstico desde 2018, trato como imunossupressor semanal, corticoide de manhã e anti-inflamatório à noite. Sonho com a remissão. E ela vai vir, Luzia. Se Deus quiser, a sua remissão vai vir. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, tá? Gente, obrigada mais uma vez pelo carinho, por vocês estarem sempre comentando aqui nos vídeos, porque o seu comentário, o seu like, você tem outras redes sociais. Se quiser compartilhar os vídeos aqui do Artlete, pode compartilhar sem medo. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Compartilhe, mostre. Se você conhece uma pessoa que tem doença autoimune, mostre para ela o canal. É sempre boa a gente se informar, principalmente quando é de uma pessoa para outra que tem o mesmo sintoma. Não é verdade? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu lar e a sua família. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.